Temos para hoje, Sanches e do Cineas. Sustentabilidade é o lema do nosso Quixote brasileiro. Quixote reciclado é uma adaptação brasileira voltada para o público infantil. Convocado por um dos magos de Merlin ao século XXI, Dom Quixote se dirige ao inferno. Com algumas referências da Divina Comédia e milhares do livro de Cervantes, Dom Quixote terá de defender a humanidade de um grande mal, o lixo. O mago irá lhe explicar a importância da reciclagem, da caixinha longa vida, a coleta seletiva, a termos sanitários mais ecológicos, entre outros métodos de salvar o meio ambiente. Enquanto o diabo tentará trazer o cavaleiro para o seu lado do lixo, da sujeira e da podridão. Com a presença do fiel Sanches, Dom Quixote encontrará apoio, mas também se verá sozinho numa missão que parece sem muito futuro. E por fim, ele perceberá que essa luta é de toda a humanidade, assim como era no seu tempo, pela verdade, justiça e honestidade. Então, meus queridos cavaleiros, fica a educação e que possamos sair da biblioteca e ver além dos moinhos de vento. Valeu!